Nesse vídeo eu vou estar ensinando a tocar a música Tocando em Frente de Almi Sater e Renato Teixeira Então se você tem interesse de aprender a tocar no violão esse clássico da música sertaneja Venha para o vídeo e vamos juntos aprender a tocar essa música Nessa música nós vamos utilizar quatro acordes O primeiro acorde é o acorde de dó Dó maior Teremos também o acorde de Fá maior Porém, para os iniciantes eu quero deixar uma dica aqui Se você não estiver conseguindo executar esse acorde com essa pestana Você vai fazer ele dessa forma assim Uma micropestana apertando apenas as duas cordas aqui As duas primeiras cordas Esse dedo médio na terceira e esse na quarta corda Respectivamente cada um na sua casa Então você pode fazer assim também Beleza? Então, Dó maior Fá maior Sol maior Pode ser assim Pode ser assim Tá bom? E Ré menor A batida é uma batida muito conhecida Que inclusive nós já temos um vídeo aqui no canal Onde eu ensino a tocar o ritmo de Guaranha Eu vou deixar um card aqui Que se você tiver interesse Não souber ainda Você vai lá ver como é fácil fazer essa batida Mas a batida é isso Rapidinho, mostra como é feito Essa é a batida Que pode ser também assim Pode ser com palheta também Pode ser com palheta Beleza? Então vamos ouvir a música E já já a gente volta pra fazer Algumas considerações Têm esse sorriso Porque eu já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz A música vai iniciar em sol maior Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Se você presta atenção A mudança do acorde acontece Nesse momento aqui do polegal Tá bom? Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Beleza? Hoje eu me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza O que é muito bom que eu sei Ou nada Tá bom? Aí agora nós vamos Pra uma parte que sempre está repetindo Conhecer as manhas E as manhãs Conhecer as massas E as maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Notou? Então Essa parte Ela fica sempre repetindo Tá? Sempre o compositor Volta nessa parte Beleza? E depois As demais Partes Ela volta Só muda a letra Pessoal A melodia É a mesma do início Né? Ó Penso que Pender a mim Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela lona extra 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 Eu sou Conhecer as manhas E as manhãs Conhecer as massas E as maçãs Tá? Uma outra dica Que eu quero dar aqui É essa parte Que vem Que Você nota que O violão pode fazer Ou assim Ó Tá? Ou fazer só isso aqui Ó Beleza? Ó Dó Si Lá Sol Dó Si Lá Solta Ó Dó Si Lá Sol Tá? Então O que é? Ó Além de você fazer Você pode fazer Os acordes Olha que dica de ouro Olha que dica legal São várias músicas Que tem essa técnica aqui Tanto na música gospel Por exemplo Matos Nascimento Faz várias vezes Faz várias vezes isso aqui Tá? Quanto outras músicas Então ó Dó Si Lá Sol Ou Dó Sol com si Lá menor E sol E sol Dó Sol com si Sol com baixo em si Lá menor E sol Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai e o outro Cada um de nós compõe A sua história E o outro vai ser em si Então de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhas E ser as massas E as maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso Beleza então pessoal Então Não tem dificuldade Veja que não tem dificuldade Tá? Eu vou deixar Aqui embaixo O link Com a cifra Dessa música Tá? E se você Tiver interesse Em Receber Materiais gratuitos Dicas gratuitas É Como esse tipo de Como esse tipo de conteúdo Aqui que eu postei Tá? Eu vou deixar o link Do meu grupo Do Telegram Beleza? É o grupo do professor Rogério Reis E se você tiver gostado Do nosso conteúdo Eu quero pedir Que você Se inscreva aqui No nosso canal Pra nos ajudar Pra nos incentivar Beleza? Se você gostar Do conteúdo Dê o seu like Tá? Se não gostar Dê o dislike Faz parte do processo Beleza? E também Se você não gostar Ou Alguma coisa Que você Quer que a gente Melhore Ou ideias De conteúdo Poste abaixo Ou dando dicas Você pode Os comentários Estão habilitados Tá bom? Aqui nós somos transparentes Aqui nós não temos problema Nosso objetivo aqui É contribuir Com as pessoas Ensinando O violão Ensinando a guitarra Ensinando teoria musical Aquilo que a gente aprendeu Ao longo desses 20 anos A gente vai estar contribuindo Beleza? E além disso Eu vou deixar O link Do meu curso É Eu tenho um curso Curso de violão Do professor Rogério Reis Então Nesse curso Eu ensino Desde o básico Desde as partes Do violão Eu ensino Desde como afinar Um violão Com aplicativo Como afinar O violão De ouvido Eu ensino A primeira batida Os primeiros acordes Tá? E a gente vai evoluindo São várias aulas Beleza? E nós já temos Várias pessoas Estudando E gostando E aprendendo realmente Porque Eu como professor Meu objetivo É ensinar As pessoas Aquelas que tem interesse A tocar o violão Beleza? Então A gente se vê No próximo vídeo E tamo junto Até a próxima